Foi com a presença do Papai Noel, emoção e muita alegria que o elenco da Rádio São João Del Rey entregou presentes para as crianças do Centro Infantil Risoleta Neves. A campanha Natal Solidário, que acontece todos os anos, une os funcionários da rádio para adotar cartas com os pedidos de Natal de crianças. A campanha de Natal 2016 da Rádio São João Del Rey une duas instituições de muita credibilidade na cidade. O Centro Infantil Risoleta Neves e a Rádio São João Del Rey é a rádio da nossa história que há longos anos faz essa campanha aqui tentando atender os mais necessitados, as crianças carentes do nosso município. Dessa vez fizemos a parceria com a instituição e hoje é o dia muito feliz para a gente entregar os quase 80 brinquedos para as crianças que serão atendidas. O nosso calendário hoje é um calendário vasto, tem a entrega dos presentes, Papai Noel, pipoca, doce para as crianças e realmente a gente fica muito feliz na tarde de hoje fazer essa entrega. O diretor musical e funcionário mais antigo da rádio, Eli Patrício Mendes, contou que solidariedade e ações sociais fazem parte da história da instituição. Essa tradição aí já vem de longas datas, desde quando a Rádio São João Del Rey era na Avenida Tiradentes e de maneiras que essa data de confraternização, as datas natalícias aí, sempre a rádio esteve presente. E sempre colaborando, prestigiando e ajudando essas entidades mais carentes, né? Levando alegria para os mais necessitados, seja crianças, adultos. Então sempre foi o trabalho da Rádio São João Del Rey nessa situação. Então por isso que é a rádio da nossa história, a Rádio São João Del Rey. O Centro Infantil Risoleta Neves recebeu a ideia de Braços Abertos. João Henrique entrou em contato com a nossa instituição e fez esse convite. E a gente aceitou de coração aberto porque é um período em que as crianças esperam, os familiares aceitam essa parceria. E ficamos muito felizes com o convite e falamos que as portas da instituição estão abertas. Um momento especial para Marla Lisboa, que frequentou o Centro Infantil na infância e hoje é uma das funcionárias da Rádio São João. Nossa, eu fico muito feliz porque há uns anos atrás era eu que estava ali. Esse momento para a gente era muito importante, era o único presente que a gente ganhava, era o daqui da creche. Então assim, eu estou muito feliz de estar aqui. E o maior presente foi o sorriso espontâneo e a alegria de cada criança. A equipe da Rádio São João Del Rey que se envolveu toda com esse Natal Solidário de 2016, todos participaram bastante ativamente. Fica o destaque também, o agradecimento à nossa diretoria, que é sempre muito preocupada e muito atenta com as questões sociais. Então a gente fica muito feliz. Um período de muito trabalho, mas quando a gente consegue concretizar o Natal Solidário, a gente fica muito feliz de ver o sorriso no rosto de cada criança. Cada criança que foi atendida aqui hoje, se mostrando muito feliz com o Natal Solidário. Então isso que importa, isso que vale para a gente e ratifica mais uma vez a tradição da Rádio São João Del Rey, a rádio da nossa história. Ser uma instituição muito próxima à comunidade. A gente sempre tem lá na rádio essa questão muito importante de estar próxima à comunidade, estar próxima às pessoas e levar a rádio para a rua, levar a rádio para as instituições. É uma coisa que a gente julga muito importante. Legenda Adriana Zanotto